Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 13 de março, Santa Eufrásia. Por ser muito religiosa, a mãe de Eufrásia a educou em constante oração, ensinando o amor de Jesus e o horror ao pecado, sendo desde muito nova interessada no amor de Deus. Vamos conhecer a sua história. Eufrásia nasceu no ano 380 na Ásia Menor. Era filha única de pais muito ricos e cristãos. Seus pais eram parentes do então imperador romano Teodócio. Por isso, Eufrásia foi educada na corte romana. Sua infância e juventude foram rodeadas de luxo e prazeres. Ela, porém, nunca sentiu-se atraída por nada disso. Ela tinha um exemplo e educação cristã recebida de seus pais, que, apesar da riqueza que possuíam, viviam na humildade. Quando o pai de Eufrásia faleceu, sua mãe passou a ser cortejada por vários interesseiros da corte. Por isso, resolveu mudar para o Egito. Lá, usou de sua fortuna para reconstruir a vida e fazer caridade para com os necessitados. Eufrásia estava sempre acompanhando sua mãe nas visitas aos pobres, aos conventos e aos hospitais, que ela ajudava na manutenção. Eufrásia tinha, então, apenas 7 anos e gostava muito dessas ações. Numa das visitas que mãe e filha fizeram a um convento, Eufrásia pediu para ficar com as irmãs. Ela tinha apenas 7 anos e já queria ficar no convento definitivamente. Sua mãe permitiu, vendo nisso, um chamado de Deus para sua filha. Assim, apesar da pouca idade, Eufrásia conseguia acompanhar as freiras em todas as atividades, mostrando grande disciplina e grande pontualidade, o que deixava as freiras impressionadas pela precoce maturidade da menina. O tempo passou e Eufrásia, que continuava no convento, se tornou uma linda jovem. Eufrásia mantinha uma vida regular, cheia de Deus, praticava o jejum e a vida de oração. Então, sua mãe veio a falecer. Ao vê-la a Orpha, o imperador Teodócio, seu parente, quis proteger seu futuro. Por isso, procurou para ela, oferecendo uma proposta de casamento, que vinha da parte de um senador. Tal casamento daria Eufrásia grande status social, aumentaria ainda mais sua fortuna, que já era grande. Santa Eufrásia, porém, recusou a proposta e afirmou que queria continuar virgem, seguindo a vida religiosa. Além disso, pediu a Teodócio que distribuísse todos os bens que ela possuía aos pobres. Santa Eufrásia tinha encontrado um tesouro muito maior. Os escritos sobre Santa Eufrásia relatam inúmeras graças e acontecimentos milagrosos ocorridos por sua intercessão. Um desses fatos é que o menino que estava à beira da morte foi curado quando ela fez o sinal da cruz sobre ele. Assim, sua fama de santidade se espalhou por toda a região. No dia 12 de março do ano 412, a superiora do convento teve uma visão profética, na qual recebeu um aviso de que a freira Eufrásia morreria e seria proclamada santa. Santa Eufrásia, ainda jovem, nada sentia, porém, acreditou na mensagem e pediu para receber os sacramentos. Então, no dia seguinte, 13 de março de 412, como tinha sido previsto, ela teve uma febre muito forte e veio a falecer. Venerada como santa pelo grande exemplo de vida, de fraternidade, de amor e caridade, Santa Eufrásia foi sepultada no mesmo convento onde passou a vida e ao qual tanto amor devotamente. O culto a Santa Eufrásia passou a ser bastante difundido por todo o Oriente e também no Ocidente. Ela é admirada pela simplicidade na vida que escolheu, pela caridade para com todos e pelas incontáveis graças que até hoje acontece quando se pede sua intercessão. Que possamos pedir e contar sempre com a intercessão desta santa. Amém. Frase da Santa Quão bom é Deus para nós! Que nossos corações transbordem de gratidão ao nosso Deus. Santa Eufrásia Oração do dia A virtude de servir sem jamais exigir nada em troca. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Eufrásia, rogai por nós! Amém. Oração do